Então, mais uma vez, eu perdi a minha fé e disse, Deus não se importa comigo, Deus não se importa com nada. Se Deus se importasse com as coisas que estão acontecendo no mundo, não existia tanta violência, não existia tantas mulheres matando os filhos nos seus próprios ventos, não existia tanta droga, gente matando uns aos outros, entrando no poder, a força bruta, para matar as pessoas. Era uma guerra tremenda, mesmo assim, prossegui, uma vez eu estava alegre, outra vez estava triste. Mas o meu destino, o meu espírito, me conduziu a andar a pé, não sei porquê. Eu conversava com Deus e também parece que conversava com o diabo, porque quando a gente está sem fé, gente, parece que é o diabo que está agindo, nos dizendo coisas que tudo contra Deus, tudo para a gente perder a fé, tudo para a gente cada vez mais ficar pior. Aí eu não segui em frente, eu subi à direita, para o lado da Catedral Metropolitana de Maceió, uma igreja bem bonita que tem lá. Então, nessa catedral, existia um velho que ele estava muito sujo, ou seja, ele sempre vivia sujo. Ele fazia suas necessidades no chão, em qualquer lugar, às vezes dormia por cima da sujeira que ele mesmo fazia, de feze, de xixi, ele fumava muito, o povo chamava ele de louco. Eu tive vontade de me aproximar dele e conversar, como se eu acreditava que era um sábio que podia me dar algum conselho para direcionar a minha vida. Então, eu fui a cada vez sentindo muitas emoções, muitas alegrias e ficando admirado com as coisas que saíam da boca daquele homem. Tive vontade e perguntei a ele se eu podia dar um abraço. Ele disse que sim, eu o abracei. Gente, mas nunca pensei num abraço tão gostoso. Acreditem no que eu estou falando, se vocês quiserem, mas é tudo prova do que Deus fez na minha vida. Então, naquele abraço, a gente começou a chorar. Ele chorava por um lado e eu chorava por outro e as pessoas que passavam nos chamavam de loucos. E ele me defendeu. Ele apontou o dedo assim para as pessoas, aquele dedo meio caído assim, sem graça. E disse, coitados, não sabem o que fazem. Nessa hora que ele falou isso, eu me lembrei de Jesus Cristo, que no alto da cruz disse. Pai, perdoa essa gente. Eles não sabem o que estão fazendo. Quando cheguei bem próximo à minha casa, eu desejei que uma nuvem passasse por mim. Aí eu disse, Deus, eu só acredito que Vós existe e que Vós é quem comanda toda a natureza, todos os seres vivos, plantas, répteis, animais, sobrevivem por Tua vontade e que a humanidade segue tudo o que você quiser, que queiram ou que não queiram, amando ou não te amando, te conhecendo ou não te conhecendo, se aquela nuvem passar por cima de mim antes que eu chegar em casa. Gente, vocês acreditam que eu entrei dentro de casa já chorando. Porque eu vi que antes de eu chegar em casa, a nuvem já passou por mim. Então, minha mãe estava lá na cozinha, nem percebeu quando eu entrei, porque eu entrei bem em silêncio, que era para ela não ver. Me prostei ali na minha cama, ali no pé da minha cama. Fui analisar tudo o que tinha acontecido. Desde o bem que vi, até o menino que eu encontrei perto do supermercado Arca, até o... aquele velho da catedral, pensei comigo. Agora eu vou tirar a minha camisa e vou sentir o mau cheiro que ficou de mim daquele velho. Daquele velho, porque eu acho que essa camisa vai ser jogada fora, porque não vai testar. Gente, vocês acreditam. Quando eu cheirei a minha camisa, exatamente do meu lado esquerdo, que foi onde eu abracei o velho, ele estava fumando naquela hora. Não tinha fedor de cigarro, não tinha fedor de xixi, não tinha mau cheiro de cocô, nem de sujeira, era um perfume suave. Deus só pode ter um plano muito maravilhoso na minha vida. Então, eu comecei a mudar os meus pensamentos, a minha vida. Fui acreditando mais em Deus.